E eu quero apresentar um top de linha pra você, chega pertinho que eu quero te apresentar o A6 4.2, um carro com 300 cavalos. 300 cavalos, é o top da linha 6, com tração 4, tip tronic no volante. Banco de couro, ele vem completo, com toda a segurança, né? Tudo que há de moderno aí que você procura, no A6 4.2 você vai encontrar. E aqui na DAVOX você tem, você vem até aqui, dá uma olhadinha, conversa com o pessoal, fala assim pra mim. Ah Cris, mas um 4.2 eu acho que é muita coisa. Eu quero um 2.4, um 2.8, isso. Tem também? Toda a linha 6, a pronta entrega. Tá aqui ó. A pronta entrega tem essa também? Mesmo o 4.2 aqui é a pronta entrega? Esse aqui é pra entregar na hora. Meu Deus do céu, hein? É um super carro pra você que quer, pra você que já tá acostumado, tem um Audi. Fala assim, eu quero trocar pra um mais potente, pode vir pra cá que você vai encontrar. Agora, você que procura o A3, mas aquele é A3 turbo, 180 cavalos, que é difícil de encontrar, adivinha onde que você vai encontrar, fala. Pronta entrega na DAVOX também. Tá aqui ó, te esperando, gente. Então é vir pra cá fechar negócio. E tem taxas especiais também, de 1.65 pra levar o Audi. 1.65 do banco Audi, do Audi Finance, que é um banco da nossa própria marca. Agora, se você quer entrar numa taxinha de 0.99, você não vai acreditar. Pois eu vou mostrar o TT pra você. Pra levar o TT, dá pra entrar no 0.99? É uma taxa especial pra linha TT, com 50% de entrada e 0.99 em 36 meses. Reduziu o preço desse carro? Reduziu, reduziu o preço do carro e melhorou a taxa. Então, ó, você que via no programa e fala, poxa vida, eu quero esse carro pra mim, mas não tenho condições agora, ó. Preço reduzido pra você, taxa de 0.99 com 50% de entrada. E se você tiver um carro aí na sua casa, pode trazer, você já aceita o contato de pagamento, hein? Com certeza. Qualquer veículo usado, faz uma excelente avaliação. Então, gente, é vir pra cá conversar com o pessoal da Vox, especializada em áudio. Então, aquele áudio que você pensa que não vai encontrar, que tá difícil de encontrar aqui, você encontra e apronta a entrega, o que é muito legal. Eles estão de segunda a sexta, às 8h às 20h, sábado e domingo, às 9h às 18h. O endereço de vocês, qual é? Avenida Interlagos, número 1.200. Telefone é 55419000, da Vox Áudio, esperando você com super carro.